Rui, eu quero fazer homenagem a Trois. Rui? Homenagem a Trois, Rui. Eu quero fazer. Até parece. Tô falando sério, Rui. Me deu vontade, ué. Qual o problema? Não é problema nenhum. Você nunca topou? Sim, mas agora eu estou topando, ué. Você quer ou não quer? Como agora? É, Rui. Agora. É agora ou nunca. Prima? Que prima? Vani? Para fazer um bom homenagem a Trois, eu preciso estabelecer algumas regras antes. Regra número um, mantenha-se ocupado. Se as duas outras pessoas estiverem fazendo alguma coisa, arruma logo uma coisa para fazer também. Você ouviu, né, Rui? Não vale ficar só parada olhando. Vani, para. Vani, para. Vani, para. Não derra comigo. Se ela morrer, a culpa é tua. É ótimo. Oi. Meu Deus. O que é isso, senhor? Você não está lembrando quem eu sou, tá? Eu? Ué, claro. Não, não está, não. Qual é o meu nome? Oi? Espera aí, gente. Vocês não estão entendendo, cara. Fudeu de vez. Fudeu muito, cara. Eu perdi totalmente a noção. Te esperou que é ilegal aqui. Eu preciso de uma ajuda, amiga. Rui. Rui. Pera aí, que eu estou entalada aqui. Pera aí, por favor. Ai, Rui, chega para lá. Gente, eu entalei também. Porra, eu falei que não cabia. Sabe que pela cara de vocês, achei que o apartamento fosse meio mexeruca? Ani, tudo bem, eu topo. Mas o Rui tem que ficar de meia. Desculpa, sem querer, sem querer. Ai, o problema é que a gente nunca vai ter certeza. Não, eu tenho certeza, ok? Não comer uma rabo. Que viradista louca! Ai, loucura. Oi.